Abra comigo sua Bíblia, na Carta aos Hebreus. Começamos lendo Hebreus, capítulo 1, semana passada. Leia comigo e, se possível, acompanhe na sua Bíblia. Se a sua Bíblia é no tablet ou no celular, acompanhe na sua Bíblia. Se você tem apenas um aplicativo gratuito no celular e, de vez em quando, você abre ele e lê a Bíblia, porque é cômodo. Agora não tem que carregar mais a Bíblia. E, para mim, é muito cômodo. Eu só uso o tablet. Não tem que carregar a Bíblia. Mas, se você usa o tablet, usa os aparelhos eletrônicos, adquira um software consistente de estudo e use-o, não tem apenas como carona, mas um aplicativo no seu celular. E escreva, e marque, e pesquise, e descubra os recursos, e tenha nesse aplicativo concordância bíblica, dicionário bíblico, comentários bíblicos, e faça disso realmente algo rico. Aí se torna cômodo, não apenas porque você não está carregando a Bíblia, mas porque você tem ali na Bíblia, como na minha aqui, eu tenho dezenas de livros que eu tenho comigo o tempo todo. Eu tenho todas as minhas anotações, eu tenho todos os versículos riscados, eu tenho comentários, eu tenho experiência, eu vou anotando tudo, eu tenho tudo aqui e é muito mais fácil do que se eu estivesse carregando 10 Bíblias ou 15 livros, que não é possível. Então, use para valer. Use mesmo. Que não seja apenas um aplicativo gratuito que você colocou de carona no meio de tantas outras coisas que até o aplicativo diz assim, há muitos meses você não usa. Então, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, verso 1, nós já ministramos para nós mesmos sobre isso, domingo passado e durante a semana. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória, Ele, que é a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais tu és meu filho? Eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. A qual dos anjos Deus disse isso? E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Preste atenção que Deus está, através da carta aos hebreus, trazendo discernimento da natureza de Jesus e trazendo discernimento da natureza dos anjos. E é evidente demais que Jesus, um ser não criado, é a expressão do próprio ser de Deus, diferentemente dos anjos, seres criados. Versículo 8, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de iniquidade, desculpem, cetro de equidade, é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Olha, Deus fala de Jesus e usa a expressão companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Por meio da palavra, todas as coisas foram criadas, eles perecerão. O que o Senhor criou, obra das tuas mãos, tudo vai perecer. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também, qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados? Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? De novo, o Senhor está trabalhando nesse texto na natureza de Jesus e ele traz evidência sobre a natureza dos anjos e não compara Jesus com os anjos, mas ele tem um propósito em falar de Jesus e falar dos anjos. E ele deixa claro que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a mim e a você em servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. versículo capítulo 2 por esta razão importa o capítulo 2 começa com a expressão por esta razão ele explica tudo sobre a natureza de Jesus ele vem começou o texto dizendo nós ouvimos hoje a voz de Deus por meio de Jesus ele explica sobre a natureza dos anjos ele deixa claro onde está Jesus onde estão os anjos ele deixa claro quem são os anjos e ele diz por esta razão importa que nos apeguemos por esta razão importa que nos apeguemos uma ação uma atitude e que só depende de mim e de você eu quero me apegar a algo eu quero me apegar essa expressão pode ser em outra versão você ter outra palavra que foi usada na tradução mas o conceito é esse eu quero me apegar me agarrar eu quero me envolver eu quero ser amalgamado eu quero ser unido eu quero me apegar com mais firmeza as verdades ouvidas quais são as tuas verdades senhor num século que tudo tudo está afetado pela mentira tudo está afetado pelo engano num século em que muito mas é muito mesmo na mídia então é quase tudo está envolvido com mentiras até as verdades hoje são anunciadas num modo mentiroso eu e você somos desafiados pelo senhor a nos apegarmos a verdade ou as verdades ouvidas mas se eu não estou ouvindo Jesus nesses últimos dias pela palavra e pelo corpo ou por uma simples instrução pastoral no domingo de manhã e não estou ouvindo assim de apenas ter ouvido mas é de escutar ouvir pode ser só o processo biológico físico escutar é o processo interno da mente da alma e do espírito por isso a avó diz assim menino você me escutou menino ela não está em dúvida se a criança o neto é surdo ela está dizendo você entendeu eu e você precisamos escutar as verdades atento apegado com mais firmeza ainda as verdades ouvidas eu quero o senhor nessa manhã fortalecer isso se tornou firme a palavra falada por meio de anjos aí o senhor começa nos fazer entender porque ele vem tratando de Jesus e de anjos claro que o senhor está expondo a natureza de Jesus isso é de elevadíssima importância mas o contexto da interpretação desse texto nos leva a pensar que o senhor tem um motivo para ele estar colocando bem a natureza de Jesus e bem a natureza dos anjos e agora ele vem e traz o porquê ele está fazendo isso olha a palavra falada por meio dos anjos há uma importância naquilo que Deus fala de inúmeras formas incluindo meio dos anjos se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência dos anjos que não são Jesus eles não são no lugar eles não estão no lugar de Jesus eles são espíritos ministradores Jesus é que é o senhor dos senhores mas até a palavra dos anjos se não ouvida se não obedecida recebe castigo olha a instrução da escritura o senhor está parando para escrever um texto e cuidou para que esse texto chegasse a todos nós hoje para dizer assim preste atenção em quem é Jesus e em quem são os anjos olha a distância olha a diferença mas eu estou dizendo a você que se nas palavras de anjos você não for obediente você não for diligente você não for detalhista você não seguir haverá castigo justo castigo e eu queria fazer um parênteses aqui a nossa ideia de castigo é aquela que aprendemos em família agora você vai ficar para lá encosta virado para a parede de joelho 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 no milho agora você não vai ter mais seu brinquedo me dá aqui seu brinquedo só quando eu quiser castigo de criança você sabe o que é castigo de criança você sabe o quanto marca castigo professor fora da sala disciplinário vai levar leva ele castigo que coisa horrível sempre vinculado a vergonha a sentimento de culpa culminando em raiva beliscão então a raiva chega mais rápido ainda é imediata castigo mas não é isso que o senhor está falando aqui não é desse castigo humano que o senhor está falando aqui o senhor está falando de algo muito mais inteligente e simples se você decidir ignorar o sinal vermelho daquele cruzamento e seguir você vai receber o justo castigo pode ser uma multa pode não ser uma multa pode ser um grave acidente pode ser um leve acidente que só te rouba o tempo perdeu o seu compromisso porque você teve que descer teve que anotar e por fim era pouca coisa cada um ficou por si ou pode ser um prejuízo financeiro considerável como também pode não ter acontecido nada e aconteceu algo mais grave ainda que você cristalizou eu posso fazer qualquer coisa eu não tenho que prestar conta ninguém eu posso e aí daí a pouco você também está avançando o sinal em outras coisas o que o senhor está dizendo olha virá um justo castigo virá uma justa recompensa uma justa um justo desdobramento daquilo que você acha que não tem problema se você não ouvir até mesmo a voz dos anjos anjos falam são espíritos ministradores a disposição daqueles que hão de herdar a vida eterna Deus fala anjo fulano de tal vá a tal lugar Deus dá ordem aos seus anjos não é bíblico que eu e você tenhamos esse relacionamento de conversar com anjos e dar ordens a anjos e pedir coisas a anjos não, não isso não é bíblico não existe fundamento bíblico para isso mas Deus dá ordem aos seus anjos e eles são mensageiros eles são espíritos mensageiros enviados para nos servir foi Deus que enviou um anjo e você e eu não temos noção de como esses anjos podem estar agindo no nosso dia a dia a última coisa que você pode ter de expectativa é que vai aparecer um halo de luz e um anjo assim uau uma coisa não, eles são espíritos você não vai vê-los é possível que Deus opere alguma coisa que na verdade eles se manifestem através de alguém e através de algo é até possível sim na bíblia anjos apareceram as pessoas um anjo chegou a Maria é possível sim que um anjo chegue a você mas não crie essa expectativa porque antes disso o senhor quer que eu e você sejamos atentos a inúmeras outras formas com que Deus fala prioritariamente senhor quais são os anjos que o senhor está mandando para eu ouvir alguma coisa quais são as diretrizes quem sabe o anjo foi uma criança quem sabe o anjo foi uma mula quem sabe o anjo foi algo que o senhor fez e eu estou sendo avisado mas eu não estou dando ouvidos então eu estou recebendo justas consequências agora o senhor fecha o propósito pelo menos desse trecho que eu estou lendo no versículo 3 leia o versículo 2 de novo se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação agora ele não está falando de anjos ele está falando de Jesus depois de eu e você entendermos quem é Jesus quem são os anjos de entendermos que mesmo os anjos não sendo Jesus nem estando perto de quem é Jesus na sua glória e sua importância pelo contrário adorando a Jesus a quem Deus disse esse é meu filho e aos anjos ele não disse isso aí vem o senhor e diz assim se vocês não ouvirem o que eu faço através dos anjos vocês vão viver as consequências agora imagina se você negligenciar Jesus tão grande salvação como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo senhor foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo sua vontade eu queria só destacar essa última expressão distribuições do Espírito Santo o senhor dá sinais da tão grande salvação Jesus por meio de distribuições do Espírito Santo preste atenção nisso irmão quando eu e você mergulhamos em ouvir Jesus estamos num período de jejum e oração porque nós queremos estar sensíveis para ouvir mais o senhor o senhor fala conosco isso nos salva o senhor traz direcionamentos me salvou essa semana de uma série de questões que eu estava colocando diante do senhor algumas que eu nem estava colocando diante do senhor porque ele falou eu vou falar com você eu já estou ouvindo o senhor falando na correria se eu reduzir minha correria e entrar em jejum em oração eu vou estar mais sensível a tua voz e eu vou ouvir o senhor agora o que vai acontecer é distribuições do Espírito Santo olha essa expressão se eu e você formos analisar na Bíblia quais são as distribuições do Espírito Santo nós podemos nos concentrar em duas palavrinhas que dizem tudo fruto que trabalha o nosso caráter e dons que nos capacitam senhor nesses 21 dias de jejum em oração eu desejo de todo meu coração que o senhor trabalhe no meu caráter na minha personalidade com os teus frutos tuas distribuições e que o senhor me leve a um outro nível de relacionamento com o senhor e de dons do Espírito eu não quero ignorar eu não quero negligenciar tão grande salvação e agora só pegando um dos pontos dessa tão grande salvação distribuições do Espírito Santo irmão eu quero que você e eu cresçamos em manifestações do Espírito Santo é o Espírito Santo que nos faz diligentes com detalhes porque Deus é diligente Deus é detalhista Deus tem prazer em realizar as coisas lindas bonitas coloridas com sons lindos com formas lindas nos dias exatos na hora exata Deus é planejado Deus é excelente Deus é maravilhoso e Ele quer que eu e você também sejamos assim por isso Ele disponibiliza pra nossa salvação Jesus morreu na cruz seu sangue foi derramado sua palavra foi dada seu espírito foi dado e Ele tem distribuições pra mim e pra você eu quero nesses 21 dias ter experiências profundas em ouvir Jesus em mergulhar na palavra e em receber dos frutos e dos dons do Espírito Santo fecha os teus olhos irmão